Agora a gente fala de outra banda de rock sensacional, chamada ACDC, essa música que a gente vai falar é Back in Black, que tem o nome do disco também, Back in Black, esse disco é de 80, tem toda a ficha técnica, vou deixar aqui para você, tanto na tela quanto no comentário, procure saber, Phil Hood na batera, gênio também, jeito de tocar simples, utilizar pessoas que falam, nossa é muito simples, mas é o simples muito bem tocado galera, não precisa de mais do que isso, para fazer sucesso no mundo inteiro, está aí o ACDC de exemplo para nós, legal? Vamos ouvir o trechinho de Back in Black, para a gente ouvir a primeira virada, que para mim é genial, do jeito que ele pensou, junto com o riff de novo, então pensando o riff e a saída dele, bora lá, vamos ouvir Back in Black. Muito da hora né cara, é muito simples e não adianta, por isso tocar ACDC e ficar fazendo frescura, vai estragar a música do ACDC, ACDC tem que tocar reto galera, ó. Pegada, essa é a principal, abre um pouquinho o chimbal, para ele ficar com esse som de chimbal aberto, desce a lenha, tem que estar bem justo na pegada, para ter isso junto com as guitarras, legal? Bora fazer, para a gente entender o que ele fez ali? Então, ele deixa o bumbo na cabeça do tempo 1, com o chimbal normal da condução, então 1E, aí ele entra 3 vezes com o mesmo sistema, ele toca caixa na cabeça do tempo 2, bumbo na segunda semicolcheia junto com o chimbal, então pense naquele chimbal entreaberto, não é uma abertura de chimbal, o chimbal já está entreaberto, a gente já está vindo tocando com ele entreaberto, então lembra só de reforçar, cabeça do tempo 2, segunda semicolcheia, aí quarta semicolcheia do tempo 2, cabeça do tempo 3 no chimbal e depois para sair a mesma coisa, contratempo do tempo 3, 3, quarta semicolcheia no tempo 4, faça esquerda direita, é a segunda e a terceira semicolcheia do tempo 4, parece uma loucura falando de primeira, segunda, terceira semicolcheia, se você ainda tem dificuldade com essa parte teórica, não tem problema, confia no teu ouvido, lembra que é tum, patum, 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 padá, pish, para você sair, se você memorizar esse som fica mais fácil, se você já está dominando a teoria, bora lá, preste bastante atenção onde está caindo e a duração dessas notas é muito importante, eu vou fazer lento com um groove antes, um compasso de groove antes e entro na virada, bora comigo? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 Mais uma vez 1, 2, 3, 4, 1 É aquele famoso simples que funciona e vai ser emblemático, isso aqui tocou no mundo inteiro galera, então está aí mais uma virada muito importante do rock internacional, bora fazer junto com a música? A gente toca desde o início até essa primeira virada É muito bom galera, isso aqui é uma delícia de tocar, para você que está começando então, é uma delícia de fazer isso junto com a guitarra, cravar com a galera, tenho certeza que vai ser um sucesso, ouça esse disco inteiro também, que só tem hits aí, legal, espero que vocês tenham gostado, se você tem uma virada que você adora de uma banda de rock, independente de ser conhecido ou não, deixa aqui no comentário que vai ser um prazer Para eu trazer e a gente analisar juntos e a gente aprender a tocar essas viradas Valeu e até o nosso próximo encontro